Eu acho muito engraçado quando eu ouço na TV a expressão lavagem de dinheiro. Alguém foi condenado por lavagem de dinheiro. E aí logo eu penso, mais um crime sem vítima. Por quê? Pra quem não sabe o que é lavagem de dinheiro, é simplesmente o sujeito que consegue dinheiro de uma atividade que o Estado não considera aceitável, ele considera ilegal, e o sujeito é obrigado a introduzir esse dinheiro em uma atividade ilegal pra mascarar a origem do dinheiro. Então, segundo os parâmetros estatais, o sujeito transformou o dinheiro sujo em limpo. Pra começar, esses termos lavagem de dinheiro, dinheiro sujo e limpo, são infantis. Porque não existe dinheiro sujo e limpo, dinheiro é dinheiro. Então já tem uma visão aí distorcida do que é dinheiro. Dinheiro é amoral, não importa pra que você use o dinheiro, vai continuar sendo dinheiro. Vai ter o mesmo valor. Simples. Mas vamos lá. Então, quais são os dois principais erros aí do Estado? Primeiro, que o Estado é ilegítimo, ele não tem capacidade e legitimidade pra definir nada. Apesar das pessoas dizerem o contrário, isso só acontece porque o Estado usa a força contra pessoas pacíficas. Ok. Segundo ponto, o Estado parte da premissa falsa que você já nasce sendo um escravo do Estado. E que você é obrigado a colaborar com o Estado. Colaborar como? Dizendo o que você faz com o seu próprio dinheiro. Que trocas voluntárias você faz. Nada mais falso do que isso. Eu não tenho obrigação de colaborar com absolutamente ninguém, muito menos o Estado. As únicas pessoas que eu tenho que colaborar são aquelas com as quais eu faço uma troca voluntária. Com as quais eu estabeleço um contrato. Com as quais eu estou devendo algo baseado em uma troca voluntária. Aí sim. Mas o Estado? O Estado é completamente estranho. Eu não tenho contrato com o Estado. Então o Estado não tem que esperar que eu colabore com nada. Imagina o seguinte exemplo. Imagina que eu importe canabidiol pra ajudar pessoas que precisam de canabidiol. O Estado vai dizer que eu estou traficando uma substância ilegal. Agora tem essa polêmica. Tem que pedir autorização pra Anvisa. Enfim, não interessa. Não é que seja qualquer outra substância aí. E não importa se vai ser pra resolver um problema de saúde. Ou se vai ser pra alguém usar. Pra se divertir, etc. Não importa. Eu posso traficar o que eu quiser. Eu, pra escapar da porrinha ação estatal, eu tenho que lavar esse dinheiro. E aí o Estado vai dizer que eu cometo outro crime. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, no fundo, o lavagem de dinheiro foi criado por juristas desesperados que viram que o Estado é completamente incompetente em combater aquilo que eles chamavam de crime. E aí eles falaram. Bom, então vamos tornar miserável a vida do sujeito. Pra dificultar o máximo ele mexer com o dinheiro. Como eu digo, o dinheiro é a forma como o Estado controla a sua vida. O dinheiro é um monopólio. O Estado tem o monopólio sobre o dinheiro. Ele emite esse dinheiro. Ele quer rastrear esse dinheiro. Ele quer controlar tudo. Ele, inclusive, desvaloriza o seu dinheiro. E é assim que ele controla a sua vida. Ele até decide com que moeda você vai receber seu salário. Então, é muito bom que hoje a gente tenha moedas como o Bitcoin, por exemplo, que essas sim são o verdadeiro dinheiro. Não o dinheiro que depende de banco central, de burocratas. Moedas descentralizadas, totalmente livres de banco central, governo, etc. Inclusive, olha que interessante. Se eu quiser, eu posso lavar Bitcoin. Vocês sabem que o Bitcoin é um registro global. E sabemos de que endereço foi pra qual endereço uma transação. Apesar desses endereços não estarem associados a um nome específico de alguma pessoa. Mas se eu quiser, eu posso fazer uma lavagem de Bitcoin. E alguém vai falar que eu estou cometendo crime? Claro que não. Existem até moedas digitais. Depois que o Bitcoin apareceu. Que são feitas para serem completamente anônimas. Isso é o pior pesadelo pra qualquer jurista. Pra qualquer político. Pra qualquer estatista. Eles vão ficar desesperados. Como é que a gente vai lidar com tanta tecnologia? Com tanta liberdade? Que absurdo a tecnologia dando liberdade pras pessoas. Como que a gente vai controlar? Controlá-las. Então, no fundo, é tudo uma desculpa pra controlar a sua vida. Então, não caia nessa. Sempre que você vê que o Estado está querendo controlar uma troca voluntária. Ou querendo violar o seu direito de propriedade. Sobre o seu corpo. Sobre o que é seu. O seu dinheiro. Você pode ter certeza que a vontade é aquela. De apenas ter controle sobre a vida das pessoas. Isso não deveria acontecer. Então, pare e reflita sobre isso. E, se precisar lavar, lave mesmo. A melhor forma hoje pra você se proteger é através de Bitcoin. Você não precisa nem de paraíso fiscal. O melhor paraíso fiscal é o Bitcoin. E aí você está protegido. Ninguém pode fazer nada com o seu dinheiro. E ponto final.